Bom dia, meu povo, bom trabalho pra todo mundo, boa semana, bom tudo. Tô aqui, começando o dia, tô com o Ramonzito, o Thiago tá na rua com a Mel, a Mel tá dormindo aqui, né, e daí eu aproveitei que eu peguei, que eu tô com o Ramon e eu queria comentar como que, quando a gente fala da rotina dos cachorros, né, como que ajuda a gente e ajuda eles também, né, o Ramon chegou, quando os cachorros chegam, a primeira coisa que a gente faz antes de tirar a guia é levar eles ali na greminha pra fazer um xixi, e hoje foi o segundo dia dele, eu já levei ele e ele já fez, né, e por que que a gente fala tanto da importância da rotina, além de ser parte da vida dos animais, é porque a gente ajuda ele a acertar, né, a gente joga no mesmo time, então ele chega, eu já levo ele ali, ele já fez um xixizinho, né, já acertou ali o xixi, já fez uma festa e a gente dá tudo certo, ou seja, eu já sabia que ele ia chegar, que ele ia fazer já tudo e que provável que ele fez esse xixi, então vamos ajudar ele a acertar. Então eu já levo direto, ele já já fez no segundo dia, eu já fiz uma festa, ele já sabe onde for assistir aqui, né, então se a gente tem uma rotina, se a gente sabe mais ou menos os horários dos nossos cachorros, fica mais fácil de a gente ajudá-los a acertar, né, conduzi-los ao acerto e não esperar aquele R, né, então essa é a dica aí, da manhã. Fala gente, bom dia! Fala alto aí, porque São Paulo é um barulho, já gravei uns stories aí antes e aí, quando eu fui ouvindo, deu pra ouvir um caceta, né, o que eu falei. Tô na rua já com os dogs, já tô voltando pra casa, os dogs de creche também já estão chegando. Tava com o Santista, com a Mel e com a Ricotta, que tavam de hotel. Daí peguei eles antes da galera chegar, já pra dar um rolezinho. Os dogs, quando estão de hotel, eles ficam mais de boa, mais relaxadão, né, os cachorros chegam de creche, às vezes estão ansiosos pros livros, fazer atividade e tal, então aí a gente dá uma hipa maior. Mas, quando eles ficam de hotel, eles ficam tão de boa, tão relaxados, que aí é só um rolezinho mesmo, só pra sufrir a necessidade básica, já é. Então tá lá, vou descansar, enquanto eu trabalho os outros, certo? É isso, eu já trago outra matilha. E agora, o que a gente vai fazer, Ramon? Fala pra galera. Quando os cachorros não chegam, a gente vai fazer uma sessãozinha de place, depois a gente vai caminhar, né? E é isso aí, talvez tô com a caminha. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Bom gente, eu vou sair com o Ramon, e o Ramon tá no segundo dia de creche, então a gente não tem uma conexão bem afinada. Então, assim, antes de sair pra rua, eu faço um trabalhinho aqui com ele, de vai e vem, ele tem que me seguir, chamo de volta, pra ele entender como funciona a partir do momento que eu pego a guia. Pra que depois a gente saia na rua e tudo a conta do jeito que eu espero. Mas não é nada um trabalho a se fazer, é coisa rápida, é jogo rápido. O cachorro, você direciona ele pra o que você quer rapidinho, você já tem ele conectado. Fica sentado aqui, ó. O Tony já tá entendendo que só anda quando eu ando, só quando eu paro, ele tem que parar. E é assim, a gente vai construindo uma conexão, né? Ele é filhote, então a gente tem tudo pra modelar um comportamento bem adequado. Na guia, dentro de casa, na rua, com os outros cães, por ele, por exemplo, ele estaria pulando nos cachorros brincando. É legal ver o cachorro interessado em outros cães, brincar, mas o quanto isso pode, o quanto isso vai beneficiar ele, por exemplo. Se ele invadir o espaço de um outro cachorro, o cachorro vai ter uma reação. Então, ele vai ter o momento dele de brincar, mas eu não vou fazer isso, é uma regra, né? Os donos dele procuram a gente pra socializar o cão de todos os sentidos, principalmente com outros cães. Então, a gente tem que fazer da forma correta, né? Porque ele veio semana passada, que ele já conhece todo mundo, eu posso soltar ele no meio de todo mundo. Tem que ser algo construído aos poucos, né? Tijolo por tijolo, dar confiança pra ele, mostrar o que é certo e que é errado pra não ter erro depois. Então, a gente vai trabalhando aqui com ele, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como eu faço, onde qualquer pessoa pode fazer com o seu cão. Se o seu cão puxa você na guia, sinal que ele não está completamente conectado a você. Então, esse é um trabalhinho que você pode fazer na sala da sua casa, no seu quintal, na sua garagem, antes de sair pra rua. Garanto que vai funcionar legal. Bom, então eu começo a andar com ele, vem comigo, eu mudo de direção, ó, aí ele volta comigo, tá vendo? É isso que eu quero. Quero afinar essa conexão que ele esteja comigo, todas as vezes que eu virar. E assim eu vou trabalhando ele, quando eu falo. E assim eu vou trabalhando ele, quando eu falo. ele para, ó, ele tá olhando pra mim, tá vendo? É justamente essa conexão que eu quero criar com ele. É o dia após dia, não tem como eu exigir muito dele, mas tem como eu trabalhar. Então, a gente vai trabalhando nessa conexão, já já eu vou pra rua, que é onde vai exigir um pouquinho mais dele, onde ele tem que, onde vai ter inúmeras distrações e ele vai ter que focar em mim. Mas conforme ele vai andando, vai derrindo energia, ele vai levando numa borda. Ele já passou com a gente na cesta que ele veio, já foi legal, ele já passou até com os outros cães. Mas como eu quero deixar bem redondinho, agora ele vai sair comigo sozinho e a gente pode trabalhar na rua. Então, a gente vai começar o probar. Certo. Vem cá. Vem cá. G1 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 Então, ela tá aqui, ó. Né, Riri? Ela já fez... É legal falar que ela já fez uma bela caminhada, né? Então, ao invés de botar ela pra descansar lá no place, a gente botou ela pra descansar aqui. Na caixa. E ela tá tranquila. Vamos, Rui. A gente não dá pra ver. Eu estou terminando o passeio. Essa noite eu vou falar. Eu? O Rui, o Rui, o Pingo. Tá andando legal. O Jô pode fazer suas necessidades, explorar. Vou fazer uma atividade física boa. Agora eu vou lá pra dar uma alô. Eu vou pegar a Belinha e a Clô. São as duas que ainda não foram pra rua. Certo? Salve. Vou pegar a Belinha e a Clô. Amém. Último passeio da manhã, com a Belinha, com o Santista e com a Clô. O Santista eu peguei de novo porque ele tinha andado com a Mel e com a Ricota. São duas preguiçotas. Agora eu peguei ele um pouquinho mais pra andar mais um pouquinho, né? Nunca é demais. De uma forma estruturada. Tá ótimo. Quanto mais eu andar, melhor. O Santista eu peguei de novo. Fala galera, já fiz um rolezão com os dog aqui, e eu tenho o costume de sempre fazer um passeio bem bacana, puxar os dog e depois fazer uma pauta numa sondinha em algum local onde eles consigam sentar, relaxar, ficar mais cansado do passeio e ver o movimento das pessoas, dos carros, das motos, dos barulhos, a vida aconteceram ao redor deles. E hoje eu corto em um ponto de ônibus para justamente fazer esse tipo de trabalho. Como eu coloco eles nessas situações, como coloco eles em situações de mais calma também. Quero que eles saibam o que tem que fazer no momento de passe e no momento de estresse. Não sei se eles estão conseguindo ouvir, mas... Se está mais bom. É claro que não é uma atividade que é extremamente agradável para eles, né? Tem cão que... Tem um cachorro que... Que se sente bem, tem um bosse de barulho, ele ativa o barulho... É assim que vai criando a confiança no cachorro para que esses barulhos acabem não atrapalhando a vida dele. Né? Esses barulhos acontecem. São Paulo é caótico, é um estado caótico. Então, barulho, rojão, ovos, barulho de moto é o que mais tem. Então, não adianta a gente querer colocar os cães numa bolha e achar que nada vai acontecer. o melodias vai estar passeando para o cachorro e as coisas vão acontecer então acho legal a gente sempre está trabalhando para quando essas coisas aconteceram e os cachorros já sabem o que fazer a gente tem que tá o eu 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 Obrigado. 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 Obrigado.